Viva os 100 dias do PT, gente, o absurdo e o descargo que está acontecendo no Recife Olha aí gente, esta situação, além das ruas interditadas por movimentos esquerdistas que apoiam o Lula Também você pode se deparar com engarrafamentos, buracos e também alagamentos no Recife, gente Fora os comércios do centro do Recife que estão todos com as portas fechadas por motivos de falência e falta de perspectivas para um futuro melhor É, os pernambucanos fizeram uma péssima escolha adotando o desgoverno do Lula Isto é incrível